Há 15 anos atrás, William Levy estreava nas telenovelas e foi justamente ao lado de sua atual mulher, Elizabeth Gutierrez. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Vem conferir comigo no vídeo de hoje. Vem conferir com sua estreia triunfal nas telas de telenovelas e foi na novela Olvidarte Hamas ou Jamais Te Esquecer. Mas primeiro, se você é novo aqui, já deixa seu like nesse vídeo, em seguida inscreva-se e ative o sininho e compartilhe para seus amigos. E se torne membro do canal, vem ter acesso a conteúdos, benefícios e sorteios exclusivos. Não perca tempo, te espero. O galão cubano William Levy e a atriz estadunidense Elizabeth Gutierrez estrearam juntos no mundo das telenovelas faz 15 anos, como parte do elenco do melodrama da TV Venevision, Olvidarte Hamas ou Jamais Te Esquecerei. O galão cubano William Levy e Elizabeth estrearam juntos no mundo das telenovelas há 15 anos atrás, como parte do elenco de Olvidarte Hamas. Mas de lá pra cá, muitas águas se passaram. Já viveram muitas situações, os dois né, que iniciaram sua relação no reality show protagonistas de novelas 2, lá em 2003. E já tem dois filhos juntos, Christopher, nascido em 12 de março de 2006, e a Kaylee, nascida no dia 6 de março de 2010. O romance que surgiu entre William Levy e Elizabeth Gutierrez durante o programa de televisão, fez com que a relação deles ficasse muito popular. E que as brigas deles no reality, era o que o público e os espectadores mais desfrutavam. Desde então, o casal tem sofrido algumas especulações sobre o seu relacionamento, mas eles afirmam que se mantém firme no amor. Depois de várias semanas, Elizabeth abandonou o reality show, ocupando o sexto lugar, e viajou para Los Angeles. Uma semana depois, William Levy também saiu do programa. Ganhando em quinto lugar, e de imediato, foi atrás de Elizabeth. A quem ele disse que viajaria para a Califórnia, para que estudasse em atuação, com o propósito de buscar uma oportunidade no meio artístico. E a primeira novela que os dois estrearam, inclusive juntos, foi em Olvidar Tejamas. Que foi uma telenovela da Venevisio Internacional, gravada em Miami, Flórida, em 2005. Com 118 capítulos, protagonizada por Sônia Schmidt e Gabriel Porras. A novela conta a história de Luisa, que era uma humilde e ingênua camponesa que trabalhava com sua avó na fazenda dos Monteiro. Ela foi desonrada por Gonzalo, filho do ímpio dono da fazenda, Dom Gregório. Luisa ficou grávida. Gladys, esposa de Gonzalo, mandou que batesse na garota para que ela perdesse o bebê, o que conseguiu. Gregório manda incendiar em a casinha aonde ela vivia com sua avó, fazendo com que a sua avó morresse. Luisa foi expulsa como um cão da fazenda. Mas os anos se passaram. Luisa, agora como Victoria, voltou ao povoado como uma mulher sofisticada, rica e poderosa. Com um único objetivo, se vingar dos que lhe tanto fizeram mal. Elizabeth então interpreta a personagem de Isabela Neira, que é comprometida com Alejandro. Ela é uma garota volúvel e ambiciosa, que só quer a herança do marido. Alejandro então ama Carolina e ele tenta terminar com Isabela, mas ela não desiste. E se une com o seu amante Patrício para fazer Alejandro acreditar que Carolina tem algo a ver com ele. Elizabeth então foi aquela personagem mala, aquela chata, que não deixava o casal ser feliz. Ou seja, não queria que Alejandro ficasse com a mulher que ele amava, Carolina. Porque a personagem de Elizabeth, a Isabela, queria somente a herança. Na trama, William Levy fez parte do elenco de apoio. Ele foi o personagem de Germán Torres. E podemos comparar a atuação de William Levy lá no comecinho, né? No início da sua carreira de telenovela para hoje em dia. Mas uma maneira de matar a Diego é que ele supiera que tu te has sacrificado dessa maneira. Como o levamos, Germán? Todavia nos falta, Maria. Temos que encontrar outros relojes onde podamos ahorrar um pouco mais de dinheiro. Ou talvez, não sei, aplazar alguns pagos para ter mais recursos. Ai, sempre a nossa única salida. Maneja. A cada novela, ele foi melhorando mais e mais. E agora, na sua próxima estreia, que será em Café, Coroma de Mulher na Telemundo, iremos se surpreender mais uma vez com o talento do galã, William Levy. E você, o que achou disso? 15 anos da estreia de Levy nas novelas. Uau! Parabéns pra ele, então. Comenta sua opinião. E não esquece do like. Já clicou no gostei? Ainda não? Então clique agora mesmo. Ajude o canal a se fortalecer. Divulgue para seus amigos. Vamos crescer juntos. Vem se tornar membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. Clicar no botão Seja Membro. Em seguida, deixa seu like. Inscreva-se e ative o sininho. E compartilhe para seus amigos. E não deixe de assistir os vídeos anteriores aqui do canal, porque você vai gostar. Obrigado por tudo. E volte sempre. E até a próxima. E ative o sininho. E ative o sininho. O que é isso? Que bom! Ação! É como? Miqueli! O que você está fazendo hoje? Kelly, olha! Kelly, Kelly! Pôs fritos! Oh meu Deus! Tô fritos! Isso sim é o melhor do mundo! Eu te amo, Miqueli! Coisa rica! E agora a casa está Nuestra Kelly! Kelly, o que você vai comer hoje? Kelly, o que você vai comer hoje? Enséñame aí! Carne! Frijolito! Arrozito! E não pode faltar nunca, platanito maduro frito! Esta é a melhor do mundo! Apenas são as 10! E eu te estou buscando! Que os laves em mim!